Aleluia, tem uma palavra, provérbios capítulo 4, versículo de número 23 Até o 27, nós vamos ler, a minha tradução vai ser um pouquinho diferente da sua Ou talvez você tenha a mesma tradução que eu Aleluia, está bom esse ambiente, esse lugar está maravilhoso, aleluia Quantos estão felizes aqui com a administração do pastor Sandro, amém? Diz a Bíblia, 4, versículo 23 de provérbios Deus, acima de todas as coisas, guarde seu coração Pois ele dirige o rumo de sua vida Evite toda conversa maldosa Afaste-se das palavras perversas Olhe sempre para a frente Mantenha os olhos fixos no que está diante de você Estabeleça um caminho reto para os seus pés Permaneça na estrada segura Não se desvie Nem para a direita Nem para a esquerda Não permita Que seus pés Sigam o mal Amém, irmãos? Aleluia Levante as suas mãos para o céu comigo Para orar Pai, nós te adoramos nessa hora Te louvamos nessa hora, Pai Querido Espírito Santo Que a Tua bondade nos cerque neste ambiente Que possamos aqui, Senhor, ser envolvidos Pelo momento profético Em que louvores e a Tua Palavra, Senhor Fazem parte de um ambiente Que o Senhor está interessado Em se manifestar, em operar, em falar aos nossos corações Fala conosco nessa noite, meu Deus Em nome de Jesus Amém E amém Poder sentar, meus irmãos Queridos Eu vou falar um pouco nessa noite sobre o meu coração Meu ponto de equilíbrio O ponto de equilíbrio do ser humano Está no seu coração Se nós começarmos a pensar É lógico que o coração não está falando propriamente dito Nessa musculatura A gente está falando de mente, de entendimento Onde se processam as decisões Onde se processam Tudo que diz respeito a sentimentos, emoções Tudo que eu vou fazer Está sendo decidido dentro de mim Algumas coisas enfrentando guerras Algumas coisas indecisões Algumas coisas inseguranças Outras se processam com tanta facilidade Que não existe dúvida Você está certo, está confiante Você tem certeza Daquilo que está sendo processado Da decisão que será tomada E se nós pararmos para pensar, irmãos Nessa expressão De provérbios Acima de todas as coisas Acima de tudo que tem que se guardar Será que Será que isso é um exagero Ou será que isso é uma realidade Será que Realmente Guardar o coração É algo que tem que ser Tem que estar Acima de todas as coisas Vamos pensar Em quantas coisas Que estão abaixo disso Se a Bíblia diz Que o coração está acima De todas essas coisas Ou seja, acima de tudo Guarda o teu coração Pense em quantas coisas Abaixo disso Que você precisa às vezes Se descuidar mais Do que você se descuida Com o seu coração Às vezes nós cuidamos De tantas coisas Insignificantes E descuidamos Daquilo que é o nosso Ponto de equilíbrio É onde nós Nos firmamos É onde Realmente são São decididas Até mesmo o futuro eterno Na mente No coração Nos sentimentos Meus amados Nós precisamos pensar Que acima dos Relacionamentos Por exemplo Eu preciso guardar Meu coração Quantos relacionamentos Que fazem corações Virarem em pedaços Sem poder e mais Na verdade Serem tratados Pessoas que depois Que certos relacionamentos São abalados Até destruídos Tem pessoas que tem que ser Reconstruídas novamente São reconstruídas em psicólogos Em psiquiatras Tem pessoas que ficam Tão demolidos Depois Que certos relacionamentos Se desfazem Que essas pessoas Ficam sem estrutura Para enfrentar a vida Para levantar No outro dia Para ter vontade E ânimo De lutar De trabalhar Meus queridos A Bíblia Sagrada Nos diz Em Mateus 10 36 e 37 Jesus falando De relacionamento Ele disse o seguinte Quem ama seu pai Ou sua mãe Mais do que a mim Não é digno de mim Imagina se Jesus Ele falou Você tome cuidado Para que o seu coração Por causa de relacionamentos Familiares Por causa De relacionamento Com o pai Com o mãe Com o irmão Não abale O seu relacionamento Comigo Agora imagine só Se nós fôssemos Falar em namoro Se nós fôssemos Falar em amizade E eu quero dizer a você Tem namoros Noivados Eu conheço Pessoas Meus irmãos Que por causa De um relacionamento Nunca mais conseguiram Levantar a cabeça Nunca mais conseguiram Olhar para frente Por causa De uma decepção Por causa De um louco Da vida Que de repente Inventou De mexer Com o coração De uma pessoa Essa pessoa Se desestruturou De tal maneira Que agora Seu coração Se transformou Em pedra Endurecido Intocável E o pior É que o que Homens estragam Às vezes Fica difícil Até de Deus Trabalhar nele Você está entendendo Meu irmão Às vezes Tem corações Que se tornam Tão fechado Por causa De relacionamentos Que quando Jesus chega À porta E bate E diz Eu quero Eu quero Reconstruir você E eu quero dizer Meu irmão Deus não começa A reconstruir Homens Pela estrutura Física Deus não começa A reconstruir Pessoas Curando o seu Corpo físico Porque às vezes A enfermidade Que está no Corpo físico Ela não nasceu Exatamente nos ossos Nos músculos Ela não nasceu Às vezes Nessa parte física Às vezes Essas enfermidades Elas nasceram No coração No sentimento Nas emoções Quantas pessoas Que vão aos médicos Passam por Diversos exames Dói tudo Tudo é complicado Mas o médico Faz todos os exames E diz Você não tem nada Você não tem nada Porque às vezes A pessoa está Destruída Em seu coração Em suas emoções Em seus sentimentos Quantos estão comigo No culto Aqui nessa noite Aleluia Meus queridos É por essa razão Acima dos relacionamentos Conserve Seu coração Seguro Conserve Seu coração Em segurança Eu conheço Pessoas Meus amados Irmãos Que por causa Lá atrás De um namoro De um noivado Desmanchado Nunca mais Casou Nunca mais Quis saber De se relacionar Com ninguém Existem pessoas Que carregam Consigo Marcas Marcas Antigas Que nasceram Lá atrás Mexer um pouquinho No som aqui Estou sentindo O eco Lá atrás Meus amados E por essa razão E por essa razão Nessa noite Eu trago Esta palavra A você O nosso coração É um ponto A ser afetado A ser tocados Nossos relacionamentos Não podem Não podem mexer Com a estrutura Com aquilo Que é o fiel Da balança Aquilo que nos Conserva de pé Porque a Bíblia Sagrada diz Que quando Certos reis Chamavam Seu povo Antes de uma Batalha Antes de uma Guerra A Bíblia diz Algumas expressões Que eu gosto Muito E falou-lhes Ao coração Porque às vezes Falar aos ouvidos Não é suficiente Para reconstruir Alguém E nessa noite Eu não vim Para falar Aos seus ouvidos Eu vim Neste lugar Para falar Ao seu coração Aleluia Glória Eu não quero Que sua mente Entre pelo seu ouvido Eu quero que Desça ao seu coração E nessa noite O Senhor Comece a reconstruir Você de dentro Para fora Quantos podem Adorar nessa noite Ao Senhor Bendito seja O seu santo nome Meus irmãos Acima da percepção Dos olhos Perceba com o coração Quantas pessoas Que o seu coração Está dizendo Não vai Mas o olho Está dizendo Vá Quantas vezes O coração Diz para Freia Mas os olhos Estão dizendo Avance Dê mais um passo Vá mais a frente Irmãos O nosso coração Ele tem capacidade Ele tem capacidade Um coração ligado Em Deus Um coração Em comunhão Com o Espírito Santo Ele tem capacidade De caminhar De ir onde Nós não vamos De sentir coisas Fora da nossa Realidade Não fique preso Simplesmente Ao que os seus olhos Vê Perceba Coloque seu coração Coloque seu coração Nas mãos Do Espírito Santo E você vai ver Que você vai perceber Coisas Com muito mais sensibilidade A sua volta Ao seu redor Aleluia Queridos Existe um texto Que eu gosto Que está em 2 Reis Capítulo 5 Versículo 26 Diz a Bíblia Contando a história De Eliseu Com seu servo Com aquele moço Que trabalhava Com ele E diz a Bíblia Assim Porém Ele lhe disse Porventura Não foi contigo Meu coração Quando aquele homem Voltou De sobre o seu carro A encontrar-te Era isso Ocasião Para tomar Esprata E para tomar Esvestes E olivais E vinhas E ovelhas E bois E cervos E cervas Eliseu estava falando Com o Geazi Dizendo Porque Geazi Veio com uma palavra Dizendo Não, eu não fiz nada Eu estava ali Mas Eliseu disse Não, rapaz Meu coração Foi contigo Meu coração Ele estava Junto com você Eliseu estava dizendo Há mais sensibilidade Há mais do que Os meus olhos veem Há mais do que Eu consigo ver Com o meu olhar Eliseu estava dizendo Aquele moço Ei Existem coisas em mim Que são mais fortes Do que a minha Própria visão Meus queridos irmãos Eu quero dizer a você Nessa noite Um coração incendiado Pelo Espírito Santo Aleluia É capaz de frear Olhos desejosos De ir um pouco mais A frente É capaz de frear Um corpo Desequilibrado Porque um corpo Desequilibrado Ele vai em qualquer direção Ele não sabe Para onde vai Ele bate em qualquer parede Mas quando o nosso coração Está tomado Pelo Espírito Santo Esse coração Freia Esse corpo Dispare aqui Porque haverá consequências Pare aqui Porque haverá sofrimento Aleluia Eu estava aqui Durante esse culto Refletindo e pensando Nesta palavra Que o Espírito Santo Fazia ferver Ele balançar Dentro do meu coração Meus queridos Guarde o seu coração Acima dos ambientes Existem pessoas Que são desmanchadas Dentro de certos ambientes Desestruturadas Existem pessoas Que O ambiente que ela vive Às vezes até O ambiente de trabalho Muitos no ambiente De casa De família Começam A se desmanchar Sem ter mais condições De enfrentar dificuldades Problemas Situações difíceis E é interessante Que a Bíblia Irmãos Ela tem um leque De informações Para que nós possamos Refletir e pensar Sobre isso A Bíblia Sagrada Diz em Mateus Capítulo 10 Versículo 12 Está escrito assim Quando entrares Em alguma casa Saudai-a E se a casa For digna Dessa Saudação Desça sobre ela A vossa paz Mas se não For digna Torne Para vós A vossa paz Nenhum ambiente Sem paz Pode roubar A minha paz Nenhum ambiente De conflito Pode roubar A paz que eu tenho Você sempre Precisa ser alguém Que está tentando Colocar a sua paz No ambiente Onde você vive Mas você não pode Perder a sua paz Porque não conseguiu Influenciar aquele ambiente Você não pode Perder a sua alegria Porque você não conseguiu Influenciar aquele ambiente De conflito Você precisa Entrar com a sua paz E sair com a sua paz Você precisa Entrar com o coração O que a Bíblia diz? Que o coração Alegra Formoseia o rosto Irmãos São pessoas Tem pessoas Que são moídas Durante o dia Em ambientes carregados Existem pessoas Que vão para certos lugares Até mesmo Onde se trabalha Na empresa Ou até mesmo em casa Que as vezes Chega carregado De tanta coisa E despeja tudo Em cima do outro Mas eu quero profetizar Sobre a sua vida De tudo que tem Para se guardar Guarde o seu coração Pode ser despejado Onde quiser Menos sobre o seu coração Pode desmontar Tudo a sua volta Mas o seu coração Precisa ficar intacto Que tu dentro Do ambiente Em que você Está vivendo Eu trabalhei Numa empresa Em Criciúma Que o meu encarregado Parece que ele tinha Percepção Para o mal Ele sempre tentava De todas as formas Ferir Abalar Mexer E quando eu via Que a coisa Estava meio pesada Eu ia lá Para o meio Dos compressores De ar Que tinha lá E protegia Meu coração Orava Levantava As mãos Para o céu E dizia Senhor Não deixa eu perder A minha alegria Que não Eu quero ir Para casa Feliz Como eu vim Eu quero ir Para casa Alegre Como eu vim Para cá Eu quero voltar Para minha casa Com meu coração Intacto Eu quero voltar De dentro Saiu A semear Semeou A semente Em algumas terras Essas terras É símbolo do coração A beira A beira do caminho No meio Dos espinhos Semeou Semeou Em terra boa Vai poder crescer Produzir Se teu coração Se teu coração Se tornou duro A semente Não penetra E diz a Bíblia Que veio a ave Do céu Pegou a semente E levou Para longe O que era Para produzir Ali Nunca foi produzido Sabe por que razão? Quando nós não cuidamos Do nosso coração Ele pode se tornar Um lugar espinhoso Onde qualquer um Se machuca Ao mexer Ou ele pode se tornar Num lugar duro Onde nada penetra Nenhuma palavra Nos torna sensíveis Nenhuma palavra Mexe conosco Nos tornamos pessoas Que não damos lugar Mais a emoções Nos tornamos secos Vazios Mas eu quero dizer A você A semente que caiu Em terra mole Em terra Que estava solta Diz a Bíblia Que ela nasceu Produziu Um por trinta Um por sessenta E um por cem Sabe o que é isso? Nenhuma semente Ficou sem produzir Todas produziram Nessa noite Você está aqui Meu irmão Para ser curado Em seu coração Esse coração Tem que produzir Porque a semente É boa Aleluia A semente É boa Meu irmão Tem milagre Tem milagre de Deus Para acontecer aí Tudo que se tem Para guardar Guarda o teu coração A palavra Guardar aqui Tem o sentido De lugar de confinamento Prisão Cárcere Posto de guarda Vigia Observância Guardar aqui Guardar aqui Tem o sentido De colocar em um lugar E fechar a porta E vigiar Não está dizendo Para encarcerar o coração Para que ele se torne Um lugar difícil De relacionamento Mas está dizendo Que o meu coração Tem que estar Protegido Protegido Você não pode ter Um coração Exposto Porque corações Expostos Bom, nós vivemos Um tempo Que é todos os dias São tentados Lançar Toneladas De informações De coisas ruins De notícias Ruins De desinformações É uma É um carregamento De ódio Todos os dias Nas redes sociais Tem pessoas Que estão sendo Mortas Pelo seu ódio Nas redes sociais Tem pessoas Que estão sendo mortas Pela sua falta De alegria E eles estão jogando Todos os dias Todos os dias Todos os dias O seu coração Não pode estar exposto Pendurado numa parede Qualquer Onde qualquer um Pode jogar o que quiser Dentro dele O seu coração Não pode estar Na frente da igreja Como uma lata Onde qualquer um Chega e deposita O que quer Não O seu coração Precisa estar Trancafiado Guardado Protegido E de preferência Coloque o Espírito Santo Para cuidar dele Glória Seja dada O nome do Senhor No Salmos 119 Versículo 11 Diz Guardo Que obras Incompletas Pastor Mágoa Mágoa Irmãos Sabe o que é Mágoa Na verdade Mágoa Meus queridos São conflitos Mal resolvidos Sabe Conflitos Mal resolvidos Que você Que você Não conseguiu Resolver E as vezes Nem foi Por sua Vontade Por você Já se Teria Resolvido Por que Que você Vai Guardar No seu Coração Algo que Você Tentou Resolver Por sua Conta Já estaria Resolvido Mas não Está Isso não é Por culpa Sua Por favor Nessa noite O Espírito Santo Quer arrancar Isso aí Tirar Para fora E dizer Seja livre Disso Filho Seja livre Disso Minha filha Por que Que você Vai carregar Uma coisa Dentro de você Como Quem é que Coloca na parede Irmão Da sua casa Um quadro Que o pintor Não terminou Você tem coragem De colocar na parede Da sua casa Um quadro Que o pintor Começou a pintar Mas desanimou No meio Você vai lá Comprar um quadro Incompleto Então por favor Não pegue Uma obra Incompleta E guarde Na parede Do seu coração E deixa lá Aquela coisa Que não foi terminada Que ninguém sabe O que é aquilo De fato Não Em nome de Jesus O que não É completo Guarde dentro Do seu coração Perdão Completo Conserto Completo Aquilo que foi Resolvido Guarde no seu coração O que não foi Resolvido Não Deixa Ficar Aí dentro Me lembro de uma vez Que Às vezes a gente Mencionava Em casa Às vezes eu e minha esposa A maldade De algumas pessoas Que Que às vezes Tentam ao longo Da vida Da gente Sempre tem alguém Que às vezes Quer Fazer o mal Todo mundo tem Eu acho Alguém Que um dia Tentou Dar um calço Puxar o tapete Não Porque a gente Não é Aladim Então não tem como Puxar o tapete A gente não voa Mas a gente caminha E um dia A gente conversou Lá em casa A gente disse Sabe de uma coisa A gente não vai mais Falar dessas coisas Irmãos Sabe que Vai descendo Uma cura Sobre a gente E o coração Da gente Vai sendo Sarado Vai sendo Curado O que foi você Que provocou Não guarde No seu coração Porque essa obra É você que tem Que terminar Viu Se a mágoa Foi você Que causou Se a dor Foi você Que causou Não guarda Este Quadro Ao terminado No seu coração Tenha coragem Pegue a tinta Termina Essa pintura Termina Essa obra Pastor Mas não é fácil Vai doer Vai haver Sofrimento Meus irmãos É melhor você Olhar pra parede Lembrar de sofrimento De coisas De coisas Resolvidas Do que você Olhar pra parede Lembrar de algo Que você não Teve coragem De resolver O senhor Trouxe-nos Nesta noite Nesta reunião Pra nos lembrar Que sobre tudo Que precisa Se guardar Guarde o seu coração Não meu irmão Bendito seja Seja o nome Seja o nome do senhor Meus queridos Obras incompletas Não devem Ser guardadas Do nosso coração Uma pergunta Agora Onde está Seu coração Agora Há um texto Há um texto Na bíblia Que diz Onde estiver O seu tesouro Ali estará Seu coração Em outras palavras Está dizendo Tudo que você Dá mais valor É o que atrai Seu coração Interessante Que a bíblia não Diz que atrai você Tinha um tempo Que foi falado Muito na igreja É Se prega por aí Que Deus só quer o coração Você lembra disso? Que era falado É isso? É Se fala por aí Que Deus só quer o coração Aquele moço Que Quer conquistar a moça Se ele conquistar O coração Ele conquistou tudo Porque o resto Vem junto Entendeu? Você conquista o coração E o resto Vem junto Se Deus conquistar Seu coração O restante Vem junto Vem sua coragem Seu ânimo Vem sua força Vem sua vida Você se doa Você se entrega A quem possui Seu coração A quem toma Seu coração Meus amados Sua presença Física Não é Tudo Em um ambiente Eu fico Contente Por ver você Aqui Basta pra mim Amém? Basta pra mim Contar Pessoas Nessa reunião E eu já estou Feliz Satisfeito Contente Mas será que Deus é igual a mim? Não Deus não é igual a mim Deus não conta Números Porque Jesus disse assim Esse povo Honra-me Com os lábios Mas o seu coração Está Longe De mim Então deixa eu falar uma coisa Não sai seu corpo primeiro Primeiro sai seu coração O adversário não arranca seu corpo daqui Ele arranca primeiro seu coração O primeiro a sair pela porta O primeiro a dobrar a esquina É seu coração Às vezes o corpo ainda está aqui Meu irmão Às vezes o corpo ainda está aqui Às vezes até cantando Porque a Bíblia diz Esse povo honra-me com os lábios Então quer dizer Que o louvor não parou Jesus estava dizendo Eles continuam dando glória a Deus Eles continuam cantando Eles continuam louvando Mas o coração deles Já dobrou a esquina Faz tempo Então nessa noite Eu estou aqui Para dizer o seguinte Talvez nós vamos precisar Trazer alguns corações de volta Talvez a gente vai precisar Encontrar alguns corações Por aí na cidade E dizer Ei, volta para a adoração Volta para o louvor Volta para a presença de Deus Porque o Senhor quer você Pleno, inteiro, íntegro Na sua presença Quantos estão entendendo Que o Espírito está ministrando aqui Meus irmãos? Aleluia Meus queridos É interessante Se nós pararmos para observar Olha como O coração É uma coisa extraordinária Em 1 Samuel 1, versículo 13 É por essa razão Que às vezes Irmãos A percepção espiritual Ela é muito maior Do que a percepção física A Bíblia Sagrada Diz em 1 Samuel 1, versículo 13 Porquanto Ana Só Falava No coração Seus lábios Se moviam Porém Não Saia Voz Não saia Voz Sabe De onde você vai tirar Suas últimas forças Ana não tinha mais força Irmão Para orar Não saia Voz Mas você tem uma coisa Ela conservou O coração Você está entendendo? Aleluia Faltava força física Mas seu coração Continuava orando Meu irmão Talvez sua força física Foi roubada Mas o Espírito Santo Segurou em teu coração As últimas energias E quem sabe O que te trouxe O culto aqui hoje Foi sua última energia espiritual E o Espírito Santo Percebeu você Aqui nessa noite E talvez a sua voz Não vai gritar Como os demais Talvez sua voz Vai ser tão baixinha Que quem está do seu lado Não vai nem ouvir Mas eu tenho notícia boa Para te dar O Espírito Santo De Deus Ele ouve mais Do que vozes Ele ouve som Do coração Ele ouve o som Do coração Meu irmão Aleluia Meus queridos Jesus No Salmo No Salmo 57 E 7 A Bíblia diz assim O salmista declarando ao Senhor Meu coração Está firme Em ti Ó Deus Meu coração Está firme Por isso Eu canto louvores A coisa mais boa Que existe A estrutura Toda ao redor Havia muita prova Muita luta Muita guerra Mas ele disse Senhor O meu coração Está firme É por isso Que eu estou cantando Aqui hoje Não existe um motivo Externo Para eu cantar Mas eu estou cantando Aqui hoje Porque a minha estrutura Exterior Se abalou Mas o meu coração Continua firme Em ti E talvez nessa noite Aleluia O Senhor te tirou Da sua casa Te trouxe Esse ambiente Para falar Ao seu coração Para falar Diretamente Ao seu interior Queridos Para terminarmos Porque eu vou orar Eu vou orar Aqui nessa noite O seu coração Ele dirige O seu próximo passo O texto Que eu li Diz Tem uma tradução Que diz Deles São as saídas Da vida E nessa tradução Diz Ele dirige O rumo De uma vida Onde você estará amanhã Seu coração Está decidindo Hoje Essa decisão Não é tomada Por um corpo físico Às vezes Seu corpo físico Ainda não se levantou Para a decisão Mas lá dentro A decisão Já foi tomada E nessa noite Talvez o Espírito Santo Está dizendo Filho Eu quero desmanchar A decisão Dentro de você Eu quero mudar A decisão Dentro de você Porque eu quero Te ver amanhã Onde eu projetei Onde eu projetei Deus projetou Algo para a tua vida Que é maior Do que um coração Possa projetar Por si só A Bíblia diz Que enganoso É o coração Do homem Mais do que Todas as coisas Existem sentimentos Tão românticos Tão bonitos Mas tão enganadores Meu irmão Existem sentimentos Que nem dói Para ter eles Mas a dor Das consequências Deles Serão terríveis É por essa razão Que não existe Nenhum romantismo Em uma direção De Deus Às vezes a direção De Deus Ela é dolorida Sabe por que razão? Porque ela vai em choque A direção Do meu coração Mas tem uma coisa Quando eu obedeço A direção Do Espírito Santo Entro em choque Com a minha realidade O Senhor O Senhor vai me encontrar Aonde Ele projetou Amanhã Oh glória Oh glória Eu estou aqui Nessa igreja Essa noite Eu me sinto Meu irmão Sabe onde eu me sinto? Eu me sinto Onde Deus projetou Em alguns momentos O meu coração Me quis levar Para a direita Ou para a esquerda Mas algo dentro de mim Disse não Meu filho Tem algo maior Tem algo maior Tem algo maior Te dirigindo Tem algo maior Te dirigindo E nessa noite Eu tenho certeza O Espírito Santo Nos trouxe aqui Porque Ele quer mexer Com você No seu coração Eu quero que você Fique de pé Porque eu quero orar Aleluia Eu quero orar Por pessoas Que estão nessa reunião Essa noite Que seu coração Precisa de restauração Aleluia Eu quero orar Por pessoas Aqui nessa noite Que o ambiente Onde você está Está tentando Se desconstruir Você precisa Ser reconstruído No seu interior Eu quero convidar Você a sair Do seu lugar E vir aqui na frente Eu quero orar Por você nessa noite Você precisa ser sincero Com você mesmo E dizer Pastor Deus falou comigo Nessa reunião E eu preciso muito De um toque Da sua presença Eu preciso muito De um toque De Deus No meu interior No meu coração Eu preciso de cura Dentro de mim Aleluia Deus quer começar A te reconstruir Por dentro Sua estrutura Ser reconstruída Em nome Em nome De Jesus Sabe o que Que é Meu irmão Você levantar De manhã E não saber Porquê Não tem vontade Pra nada Aleluia Você sabia Que eu posso Mas eu quero dizer Seja o nome Vamos orar Que penetra Reconstruir Só tu sabes Espírito Santo Aleluia 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 Que corações Dessa noite Que estão aqui Neste ambiente Senhor Que talvez Foram destruídos Por situações Pelo Pelo próprio Que nessa noite Com ânimo Com ânimo Para te servir E decididos A caminhar Contigo Nós oramos Pela cura Nesta noite Cura Senhor Cura Estas mentes Senhor Cura Sentimentos Cura Emoções Cura Estas pessoas Aqui Senhor E que saiam Daqui Nesta noite Restaurados Pelo poder Do nome De Jesus Em nome De Jesus Dê uma praça E quem está Do seu lado Diga pra ele Deus é maior Na sua vida Deus É maior Na sua vida Ele é poderoso É glória A Deus Quanto mais mole O coração Mais a semente Desce Não fica exposta Pra que A primeira ave Que estiver voando Aí pela rua Arranque A semente Do seu coração Em nome De Jesus O Senhor Nos trouxe Para falar Ao nosso coração Amém Meus irmãos Do seu coração Do seu coração O Senhor balls Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti